Realizado em Pato Branco nesta sexta-feira um workshop promovido pelo Procon. O evento reuniu empresários que buscam o selo Empresa Amiga do Consumidor, que está em sua segunda edição. Embora seja novo, o programa já deu certo. A gente conseguiu mais inscrições, mais empresas interessadas em participar do programa. No passado foram 23 empresas certificadas, esse ano a gente já tem 40 empresas que se inscreveram e estão passando por todo o processo. A noite de hoje vai funcionar de que maneira? Então, esse workshop é um requisito obrigatório das empresas participarem para a concessão do título, do certificado. A gente vai ter uma palestra inicial com a doutora Cláudia Silvano. Em seguida, a gente vai abrir um painel de debates junto com os representantes do fórum do Procon Municipal, municipais aqui do Paraná. Para ter o selo, a empresa precisa cumprir algumas etapas. A gente faz uma análise documental, a gente faz fiscalização nas empresas. A participação, o workshop e também um dos requisitos é não ter reclamações no Procon. É ter até, no máximo, cinco reclamações e não ter sofrido uma sanção. E como é que estão essas empresas, assim, no geral? As empresas que estão participando, por enquanto, todas elas cumpriram todas as etapas. A gente está finalizando agora a etapa de fiscalização que se encerra na próxima semana. E esta forma de debate, de opinião, de argumentar com o workshop, é legal? É a primeira vez que vai ser feito assim? É a primeira vez que a gente está realizando um workshop nesse formato. Ano passado a gente fez de forma online, por conta da pandemia, então a gente decidiu fazer algo melhor esse ano. Então vai ser bem interessante, o público vai poder questionar, a gente vai estar aqui pronto para responder aos questionamentos. Acompanhar o workshop universitários e empresários com a presença de servidores do Procon. Quando nós comentamos que a doutora Cláudia Silvano viria para palestrar, então vários colegas de outros Procons tomaram a iniciativa de nos procurar e falaram, não, eu também quero participar. Aí a gente abriu o convite para os demais colegas dos Procons aqui do município, do estado. Também teremos a presença do Procon de Chapecó, na pessoa do doutor Gustavo. Então assim vai ser bem bacana. Chefe do Procon Estadual abriu o evento com a palestra. Eu acho que um evento como esse é um evento muito, muito relevante, né? Porque ele significa interlocução entre a defesa do consumidor e o mercado e em busca de um objetivo comum que é facilitar a jornada do consumidor. Então por isso que essas situações, esses encontros, esses diálogos são tão importantes. O workshop foi aberto com a coordenadora estadual do Procon, Cláudia Silvano. Na sua palestra, ela conta que trouxe exemplos práticos para quem atua no Procon, assim como também os empresários que acabam tendo relação com o órgão. Olha, eu gosto muito de exemplos práticos, né? Então eu vou trazer alguns exemplos de como não fazer as coisas, né? Porque às vezes a gente tem a ideia, não, mas isso é bacana, isso chama o consumidor, mas eventualmente se essa situação se, enfim, encontra um obstáculo na legislação. A gente tem que entender isso, como é que a legislação funciona para não cometer nenhuma, enfim, infração ao Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, não prejudicar o consumidor. Principalmente para complementar, existe a ideia de que o Procon é feito apenas para multar, apenas para fiscalizar, mas um evento assim traz aquela impressão de que está alinhado com os interesses tanto do empresário quanto do consumidor? É, na verdade, essa é uma ideia que não cabe mais os dias de hoje, né? Talvez no começo, lá, no momento em que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, havia, de fato, essa situação. Não, acho que nós avançamos, né? Acho que uma sociedade onde a democracia impera, onde o diálogo impera, é muito relevante, numa sociedade como essa, é muito relevante que a multa, é evidente que ela acontece e vai acontecer os Procons, enfim, o poder público não pode abrir mão do seu braço sancionatório, mas ele também deve estimular o diálogo como forma de solução de conflitos. Cláudia comenta sobre a iniciativa do Procon de Pato Branco. É uma iniciativa do Procon Municipal, né, de Pato Branco, e, claro, repercute em benefício dos consumidores patobranquenses, mas também dos outros consumidores, né? Então, por isso que é importante para o sistema estadual de defesa do consumidor. Mais do que a empresa ter um selo, né, de um selo, empresa amiga do consumidor, é o compromisso com boas práticas, né? Então, na verdade, a simbologia que isso representa é a empresa se comprometer a cada vez atender melhor o consumidor. Conflitos existem, onde existe a condição humana, existe conflito, né, própria da condição humana. A gente tem que escolher a melhor forma de resolver o conflito. Então, eu acho que, de novo, esse diálogo é super importante. Então, eu acho que, de novo, esse diálogo é super importante. Então, eu acho que, de novo, esse diálogo é super importante.